Bom, como o nosso tempo ficou um pouco escasso, nós não vamos conseguir ler todas as perguntas. Mas eu queria solicitar aos secretários, essa é a continuidade de um trabalho que nós fizemos no Congresso de Municípios. Eu queria solicitar aos secretários que estivessem presentes no Congresso do Município que levantassem a mão. Então, primeiro, agradecer imensamente o apoio de vocês no Congresso, onde nós trabalhamos a temática das parcerias do governo federal e estadual, essencialmente no que tange a merenda e transporte. E, continuando o nosso trabalho, como foi acordado com todos nós lá, nós tivemos a possibilidade de encaminhar ao secretário Herman as nossas solicitações de alteração de convênio no que tange a merenda e material escolar. eu gostaria de formalmente, em nome de todos os secretários do Estado, encaminhar ao governo federal as nossas solicitações em relação ao aumento da per capita e inclusão no passe livre da zona urbana. Então, vou encaminhar para o Romeu o nosso documento do Estado de São Paulo, solicitando uma avaliação. gostaríamos que pudéssemos fazer também, Cleusa, aí eu tenho certeza que a Nacional já está debatendo esse assunto, tenho participado com você, de a gente também montar uma comissão, a exemplo que nós estamos fazendo no Estado de São Paulo, para trabalhar com o governo federal em relação a este assunto, merenda e transporte. Então, vou entregar nas mãos do Romeu. Agradecer o apoio dos secretários que tiveram no Congresso conosco, apoiando a luta do Ané Cleusa, de fazer com que os entes federativos nos auxiliem nas demandas necessárias do município. Bom, como nós não temos tempo, eu vou propor à plateia de fazer três perguntas só para cada um deles, tudo bem? E depois a gente encaminha para a assessoria, encaminhar para o município. A resposta, nós temos só até o meio-dia, então ficou, nós estendemos o tempo dos dois. Tudo bem? Ok. Porque, assim, as perguntas são num número grande, porque ninguém aqui tem problema de transporte de merenda, muito menos com transporte de merenda. Alguém aqui tem problema? O município arca com os custos? Então, essa pesquisa que a gente encaminhou, tanto para o governo estadual, como para o governo federal, é demonstrando que os municípios do estado de São Paulo têm colocado de 100% a 150%, 200% do recurso próprio para poder atender a essas duas questões, o que cria um problema orçamentário enorme no município. Vamos lá. A Eunice Marques Pereira, ela pergunta para o secretário, com a mudança do ciclo do ensino fundamental estadual, como fica a situação do município, que possui reprovação do terceiro e quinto ano? Vou fazer três perguntas, secretário. Aparecido Cipriano Barretos, pergunta ao secretário, a efetivação do programa de creche escola é muito burocrática. Há como desburocratizá-lo para que haja mais rapidez no processo, a exemplo do pró-infância? Secretário Hermann. O recurso financeiro para a educação possibilita a contratação... O recurso financeiro para a educação possibilita a contratação de profissionais qualificados. Porém, como atrelar isso com o gargalo do gestor público, com a folha de pagamento e o tribunal de contas? Não haveria condições legais de desvincular essas contratações da cota do gestor público municipal com a cota de uma educação específica? Pergunta. Secretário, pode responder. Muito bom. Com relação aos ciclos, essa é a razão fundamental da minha fala hoje. A minha grande preocupação é de que o Estado já definiu a mudança dos ciclos, a reprovação do terceiro, do sexto, do nono ano. Então, a grande maioria das crianças que vêm para o sexto ano, elas vêm das redes municipais, que também tem o ciclo do que tem a reprovação, possível reprovação no terceiro, no quinto ano. Então, o que nós temos discutido desde o início na Secretaria é a possibilidade da criança ser reprovada no quinto e no sexto ano. E eu acho que a nossa grande preocupação é de que não haja a responsabilização da criança pelo insucesso do seu aprendizado. é de que é fundamental entendermos a necessidade de avaliar e de viabilizar rapidamente a recuperação. Um dos instrumentos muito ricos da Secretaria foi a avaliação em processo. A avaliação em processo, ela iniciou-se em 2012. Ela é um instrumento não para a Secretaria, é um instrumento para os professores e para a diretoria de ensino para viabilizar a rápida recuperação. O que nós estamos fazendo é que a avaliação em processo, ela ocorra bimestralmente para os sextos anos, para que, uma vez identificado, se viabilize rapidamente a recuperação. Agora, é muito importante, e eu retorno à minha fala original, é de que haja um trabalho conjunto Estado-município. É muito importante que haja a possibilidade dos municípios. Não é fácil o que eu vou dizer. Os senhores encontrarão uma resistência enorme dos seus prefeitos, mas, se eu não tiver a colaboração de vocês, eu não vou conseguir. De que, através dos dados do SARESP, que os municípios não abrem, de que haja a possibilidade de trabalharmos em conjunto os resultados. Os municípios não abrem e não divulgam. Também acho que não é problema do Estado os municípios divulgarem. Essa é uma responsabilidade do município, porque ele faz uma adesão ao sistema de avaliação, o resultado vai ao município, e o município trabalha internamente. No momento em que os municípios responsáveis por grande parte das escolas do ciclo I, meninos e meninas que irão para o sexto ano no ciclo II nas escolas estaduais, no momento em que esses dados do município puderem ser compartilhados com o Estado na construção coletiva de uma ação de recuperação, avançaremos muito. E quero informá-los de que a empresa que ganhará o processo listatório para o Celeste 2014 já tem como um dos produtos para os municípios que aderirem a abertura dos dados, não a divulgação, a abertura dos dados, justamente, eu já incluí isso no processo listatório, de que haverá uma abertura dos dados do município para que o Estado e o município trabalhem nessa questão, para que os senhores não sejam impedidos de fazê-lo por uma decisão política do prefeito. Quer dizer, se nós não caminharmos em conjunto, esquecendo essa questão da divulgação dos dados como um elemento que pode, no município, visibilizar de forma negativa a ação do prefeito, se nós não esquecermos isso e não nos preocuparmos com as crianças, nós não avançaremos. Porque é irreversível a questão da discussão dos ciclos no Estado. Enquanto secretário, não foi fácil, mas eu convencia que havia necessidade da mudança dos ciclos e de termos o sexto ano como um ano de interferência, para que essa defasagem não se perpetue até o final dos anos finais do ensino fundamental e que ingresse no ensino médio, mantendo essa defasagem. É importante que haja no sexto ano a recuperação, para que haja a possibilidade dessa criança avançar de forma adequada. Então, eu preciso que os municípios, senhores secretários municipais, que os senhores possibilitem a discussão dos seus resultados, não acho que devam publicá-los, mas a discussão dos resultados com o Estado, para que em cada um dos municípios, nas diretores de ensino, haja um trabalho conjunto Estado-município. Então, essa é a resposta com relação aos ciclos. Com relação à creche escola, veja bem, eu entendo as dificuldades do município com relação ao programa Creche Escola, mas eu tenho um órgão controlador chamado Tribunal de Contas do Estado. Primeiro, eu tenho um órgão interno, que é a Constituição Jurídica e a Procuradoria Geral do Estado. A construção do modelo não foi fácil. Eu preciso dizer para os senhores que, internamente, na Secretaria de Estado da Educação, o Conselho Estadual da Educação era contra o programa. A posição do Conselho Estadual da Educação, que, em última instância, aprova os convênios da Secretaria, tem que passar pelo Conselho Estadual da Educação, cada uma das creches construídas, ou em construção, ou em licitação, os convênios que o prefeito assinou com o Estado, ele teve que passar pelo Conselho Estadual. A primeira ação minha foi convencer o Conselho Estadual de que o Estado poderia ser parceiro. Eu estive no Conselho Estadual, conversei com os conselheiros e disse a eles que era uma responsabilidade do Estado compartilhar com o município a viabilidade do atendimento das crianças na creche. Bom, primeiro o Conselho. O segundo, o Tribunal de Contas. Eu estive no Tribunal de Contas, pedi uma reunião com o presidente, com todos os conselheiros do Tribunal de Contas. Eu redigi um documento junto com o Tribunal de Contas, assinei um documento junto ao Tribunal de Contas, me comprometendo a de que essa ação do Estado com as creches não era uma ação política, e de que ela tinha indicadores muito claros, apontados pelo SEAD, foram oito indicadores, eu apresentei o trabalho do SEAD, mostrei quais seriam os municípios, qual seria a ordem de prioridade para que o Tribunal de Contas não enxergasse esse repasse do Estado para os municípios, para a creche, que, por uma leitura do Tribunal de Contas, era uma responsabilidade única e exclusiva do município e não do Estado, para que o Tribunal não enxergasse isso como uma ação política. Vocês não imaginam a dificuldade que eu tive de, inicialmente, convencer o Conselho Estadual e o Tribunal de Contas, construir em conjunto com o Conselho Estadual e com o Tribunal de Contas. Isso posto a alguns condicionantes dos quais eu não consigo abrir mão. Primeiro, de que haja um terreno adequado de posse do município. Segundo, de que haja assinatura do convênio. E terceiro, de que a FDE, que é a engenharia da secretaria, fiscalize a obra e autorize a secretaria a continuar os repasses, são sete repasses, o inicial é de 15% da obra, depois os outros repasses, à luz do andamento das obras. Eu lamento que haja um processo que é muito burocrático. No entanto, os nossos órgãos de controle, quer seja dentro da secretaria, que é o Conselho Estadual, que é o Legislativo da Secretaria, quer seja no Estado, que é o Tribunal de Contas, eles foram extremamente rigorosos no programa creche-escola. Eles fizeram com que houvesse um rigor para que efetivamente não fosse um programa de uso político, mas fosse um programa que viabilizasse a parceria do Estado com o município. Eu não entendi a questão da folha de pagamento. Eu não sei qual foi o objetivo da pergunta da folha de pagamento. Opa, vou ler novamente. Não identifica quem encaminhou. O recurso financeiro para a educação possibilita a contratação de profissionais qualificados. Porém, como atrelar isso no gargalo que o gestor público tem com a folha de pagamento do Tribunal de Contas? Provavelmente é a questão do limite que eu tenho. Não haverá condições legais de desvincular essa contratação da cota do gestor municipal? Acho que provavelmente é a questão da lei de responsabilidade fiscal, o que impede os municípios de... Não, então, eu quero dizer que houvesse a possibilidade de eu ser um dos primeiros a correr atrás, não é, Rubem? Não há. No Estado, inclusive, os aposentados estão na folha. E uma das grandes ações que eu solicitei que houvesse o apoio do governador, ele autorizou, foi de acabar com as gratificações do Estado e incorporar no salário base. Eu entendo que salário base é o fundamental, existe uma política salarial no Estado, porque eu gosto da questão da política salarial, existe carreira, mas, assim como nos municípios, o Estado também tem uma responsabilidade do limite prudencial. O Romeu foi muito claro, a nossa briga, briga sim, é uma briga de objetivos e de defesa do que nós acreditamos. Com o núcleo duro do governo, é diária. Fazenda Planejamento, Casa Civil e Gestão Pública, são secretarias que têm a responsabilidade do controle da máquina pública. A educação quer que a criança aprenda. E eu preciso de um professor bem formado, uma escola bem reformada, material didático, com a criança alimentada, e o professor remunerado dignamente para que eu consiga trazer professores. Então, e há uma briga absolutamente diária com as outras secretarias que são o núcleo duro do governo. Então, não há como desvincular, lamentavelmente, enxergando a educação como um ente à parte. Obrigada, professor Helm. Olha, todas as outras perguntas, foram mais de 25 perguntas. Eu vou solicitar ao secretário a sua assessoria que encaminhe ao município, se tiver o nome, tem algumas perguntas que não colocam o município, nem o nome do secretário. Mas aqueles que estiverem completos, eu vou solicitar que a Undime repasse o questionamento para o secretário e que a gente possa encaminhar. Está bom? Infelizmente, o nosso tempo é bem curtinho aqui e é um assunto bem polêmico. Bom, eu queria agradecer também ao Undime, o polo de Sorocaba e Tapetininga, que acompanhou bastante o debate da questão da solicitação para o governo estadual e federal. Tenho certeza que vocês estão. Muito obrigada, em nome do Undime estadual. Bom, vamos lá. Romeu, é o Sidney de Caçapava. O que fazer quando nos deparamos com a rejeição do tribunal de quando o município adere à ata de registro do preço do governo federal? Existe alguma possibilidade ainda, este ano, de abrir novas escolas. Adesão do programa Mais Educação? Primeiro. Natália, de Ilha Solteira. Qual a possibilidade do aumento de repasse? Pois os gastos com o tempo integral por dia é R$ 6,00, e o repasse é de dois estadual e de um federal. Essa é a solicitação que a gente encaminha também. Cleusa Repolho, de São Bernardo do Campo. Como aderir às atas de regime e falar, por favor, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que autorizou a adesão das atas? Essas são as três primeiras perguntas. Bom, a Cleusa facilitou porque ela respondeu à Caçapava. Na verdade, o Tribunal de Contas aqui do Estado de São Paulo, já desde o ano passado, publicou, eu não sei, não me lembro aqui o ato, se é um comunicado, se é uma portaria, mas houve uma modificação na lei federal que autoriza o FNDE a fazer atas para uso dos municípios. Então, essa questão com o tribunal, ao que me parece, está superada. Aí é uma discussão... Inclusive, não é assunto de debate... Alô? 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 Inclusive, nós tivemos esse assunto, tivemos nessa luta junto com a Cleusa no Estado de São Paulo, no Tribunal de Contas, encaminhamos a todos os municípios a alteração para que os municípios tivessem conhecimento que é possível, sim, aderir à ata. Está bom? Só colaborando. Obrigado. Hoje, isso está pacificado aqui em São Paulo. Nós também fizemos aqui a reunião com o presidente do Tribunal de Contas do Estado, foi muito receptivo, falou das dificuldades que tinha, que precisava de uma modificação na legislação federal, essa modificação foi feita. Então, essas atas podem ser feitas... Tem um sistema, chama-se GARP. A equipe da FNDE, da nossa assessoria de relações institucionais, está aqui do lado. Aqueles que, porventura, tiverem dúvida, podem nos procurar lá, que a gente tira essas dúvidas mais específicas. Quanto a mais educação, será aberto agora. as novas escolas. A nossa meta é chegar a 60 mil escolas com atendimento no Mais Educação. O repasse da alimentação escolar, eu seria o primeiro a concordar, que precisa fazer. Mas reporto aquela minha fala. Não é um ato discricionário do presidente do FNDE, e tem uma série de condicionantes, que nós abordamos aqui, tanto eu quanto o Herman, na fala. Para vocês terem uma ideia, cada um centavo que a gente aumenta no repasse da alimentação, significa 100 milhões de reais do governo federal. Cada um centavo, se eu passar de 30 para 31, são 100 milhões a mais. De 30 para 40, 1 bi. De 30 para 50, 2 bi. De 30 para 60, 3 bi. E aí vocês fazem a conta. Não existe como... Vocês são gestores, eu sou gestor, o Remo é gestor. Para você fazer, você tem que sentar com o secretário, ou no meu caso, o ministro, e dizer, o ministro vai dizer, está bom, de onde você vai tirar? Você vai... Então, não é uma situação simples. O que eu tenho, e aqueles que estão há mais tempo sabem, o governo federal tem aumentado significativamente o repasse de merenda. Quando eu cheguei no MEC, eram 400 milhões de reais, isso tem sete anos. Hoje são 3 bi e meio. Ainda não é suficiente, eu concordo. A gente precisa melhorar muito e melhorar uma série de ações, como colocou bem o professor Herman, e eu acho que a gente tem que tratar isso de forma global nessa nossa discussão. Obrigada. Bom, nós finalizamos o nosso debate, vamos encaminhar, quero esclarecer a todos os secretários, que todas as ponderações, sugestões encaminhadas para os municípios, tanto no que tange aos convênios do governo estadual, como federal, foram entregues aos seus representantes, e dentro de dois a três meses, nós devemos ter uma devolutiva para encaminhar a todos vocês. Muito obrigada pela participação.